Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês todos os meus usadinhos da semana. Gente, eu vou começar mostrando pra vocês uma combinação que eu fiz essa semana, que eu fiquei, assim, apaixonada, que foi o meu hidratante da Nativa Spa de Lixia. Gente, como eu amo esse hidratante! Esse aqui já é o segundo frasco e ele já tem backup aqui na coleção, então, assim, eu sou apaixonada nesse hidratante. É um hidratante, assim, super fresquinho pra usar agora no verão. E eu combinei ele, gente, com o meu Luna Coragem. Gente, olha o tanto que esse perfume já baixou. Eu sou apaixonada nesse perfume. Ele é bem fresquinho, bem confortável, um floralzinho, assim, delicioso. E, gente, eu achei que combinou demais com esse hidratante. Ficou, assim, a combinação mais do que perfeita. Com certeza eu vou fazer mais essa combinação outras vezes, porque ficou, assim, maravilhoso. Combinei também essa semana, gente. O meu hidratante de leite mel. Perfeito esse hidratante, gente, pra usar agora no verão também. E eu combinei ele com o perfume Florata Lamore. Inclusive, ele tem resenha. Eu fiz uma resenha dele dessa semana aqui no canal. E, gente, eu achei que ficou maravilhoso também, porque ambos, né, são bem fresquinhos pra usar agora no verão. E ficou, assim, bem gostoso, bem confortável. Uma pena, né, que esse perfume, ele não é um perfume que fixa muito, tá? Uma colônia que fixa tanto, assim. Ele some rapidinho da pele. Mas agora pro verão, pra ficar dentro de casa, assim, é gostoso. Eu estou gostando bastante de usar ele agora no verão, assim. Não pra sair, tá, gente? Porque eu acho que ele não fica só tanto na minha pele. Mas pra ficar dentro de casa, pra ir no mercado, assim, eu acho que ele fica bem confortável. Utilizei essa semana também o meu hidratante de maracujá. Inclusive, eu fiz uns shorts aqui no canal, né, mostrando ele. E utilizei ele com a sua duplinha mesmo, né? O Body Splash de maracujá. Assim, gente, maravilhoso também. Super fresquinho. Pra quem quer investir em uma fragrância fresca da Natura Ecos, eu aconselho bastante o maracujá. Gente, perfeito. Tá, tem cheirinho de banho tomado. Bem fresquinho. Muito confortável. Super recomendo, tá bom? Essa semana também, gente, eu estava morrendo de saudade de utilizar o meu lavandinha. Gente, fez muito calor essa semana. Então, assim, só tem fragrâncias frescas aqui na coleção essa semana. Utilizei o meu lavandinha. E combinei ele com o Macherie, que também tem um cheirinho de lavanda bem confortável. Lembra a infância, né? Muito gostoso. Eu gosto dele porque, além dele ser... Eu achei que ele fixa muito bem na pele, tá, gente? Pelo menos na minha pele ele fixa bem. Ele é um perfume que ele lembra a infância, como eu falei. E tem um cheirinho de pós-banho bem gostoso. Uma lavanda bem confortável. E eu achei que ficou maravilhoso essa combinação. Assim, parece que foi feito um pro outro, gente. Utilizei também, né? Já tá pra acabar. O meu hidratante aqua gel, aloe vera. Eu estou gostando bastante de usar ele pra dormir. Eu acho, gente, que essa semana acaba. Não sei nem se semana que vem vai ter ainda ele pra poder trazer aqui pra mostrar pra vocês. Mas qualquer coisa eu trago só o vidro. Mas eu estou gostando bastante de usar ele pra dormir. Eu estou achando, assim, que a pele tá ficando muito bonita com ele. Então, assim... Vai acabar rapidinho, gente. Eu acho que semana que vem já não tem mais ele. Utilizei também, gente... Que eu estava com saudade já. O meu hidratante de uva rosa e romã. Da Natura. E eu utilizei ele com o próprio Body Splash, né? Que é um docinho, assim, bem confortável, bem gostoso. Esse aqui eu utilizei à noite, tá, gente? Porque tá fazendo muito calor aqui na minha cidade. E de dia... Ele é um pouco mais doce, né? Então, eu fiquei com medo de... Dele incomodar, né? E eu utilizei junto com o hidratante de... Com o hidratante de uva rosa e romã. O perfume Luna Força. Inclusive, eu vou soltar a resenha dele aqui essa semana, tá, gente? E eu gostei bastante dele. Essa combinação aqui ficou bem gostosa. Porque o hidratante, ele é bem frutado, né? Um cheirinho bem gostoso. De frutas mais roxinhas. E o perfume também. Eu consigo sentir uma frutinha mais roxa aqui nele. Então, assim, eu achei que combinou bem. Se vocês têm os dois aí, combinem. E depois vocês me contem o que vocês acharam. Eu achei que ficou, assim, bem gostoso mesmo. Utilizei essa semana também. O meu rosa e algodão. Com o próprio body splash, tá? Gente, me perguntaram se ele vai ser descontinuado. Assim, eu não estou sabendo que ele vai ser descontinuado. Até então, eu acho que é só boatos. Porque na revista e no site ainda tem bastante coisa de rosa e algodão. Mas comenta aqui embaixo se vocês estão sabendo de alguma coisa. Eu acho que não vai ser descontinuado, né? Mas o Boticário vive tirando as coisas gostosas de linha, né? Então, a gente fica meio com o pezinho atrás. Mas utilizei também essa semana o meu hidratante de ameixa. Porque eu estava com saudade dele já. Eu gosto muito desse hidratante. Com o próprio body splash de ameixa. Gente, eu utilizei muita coisa. Eu separei aqui tudo pra poder gravar vídeo. Eu fiquei até assustada a quantidade de coisa que eu usei, né? Que eu vou marcando tudo no bloco de notas. O que eu vou usando na semana. E quando eu separei tudo, eu falei... Meu Deus do céu, o tanto de coisa que eu já usei essa semana. Aí, eu utilizei também o meu limão e patchouli. Com o body splash dele. Gente, perfeito, tá, gente? Muito gostoso esse body splash. E o hidratante. Eu acho ele bem fresquinho, tá? E é uma fragrância, assim, compartilhável, tá? Dá pra usar tanto homem quanto mulher. Eu acho que fica, assim, combina em todas as ocasiões, tá? Principalmente no calor, tá, gente? Pra usar no verão aí, é perfeito. E por último, que eu também estava com um pouquinho de saudade já. Porque eu deixei ele um pouquinho de lado. Porque eu estava usando o Egeo Novo, né? Que saiu agora o Egeo Shockberry. E eu estava com saudade de usar o meu Egeo Sex Education, né? Então, eu utilizei essa semana. E utilizei ele junto com o próprio hidratante. Né? Que eu estava com saudade dele. Ele tem um cheirinho de morango, assim, meio mentolado. Bem gostoso. E ele chegou faz pouco tempo, gente. Olha o tanto que ele já baixou. Muito gostoso. E esses foram os meus usadinhos da semana. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam. Me falem também o que vocês usaram aí essa semana. Eu vou adorar saber. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de inscrever no canal. De ativar o sininho pra estar recebendo todos os vídeos aí. Todas as notificações. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.